de Maceió tá fazendo uma grande obra, o prefeito JHC é um jovem dinâmico que trabalha pra caramba, hein? Trabalha pra caramba, é mais uma avenida, né? Saindo do papel, onde é? Conexão entre a Rota do Mar e o Benedito Bentes, as obras já começaram e o corredor de transporte terá ciclovia e passeio, melhorando a mobilidade na capital é o primeiro passo para uma futura alça viária até o aeroporto, interligando as partes alta e baixa alavancando o turismo em Maceió, prefeito JHC, fala pra mim que obra é essa, por favor? Segue avançando, estamos aqui no nosso querido Rio, eu quero apresentar pra vocês todo o corredor que a gente tá construindo na nossa cidade, conecta a Rota do Mar aqui vai ser uma via dupla, larga por 29 metros, vai ter passeio, nós vamos ter ciclovia e essa avenida, ela é fundamental, esse aterro que nós estamos fazendo pra gente poder pensar, planejar e executar um projeto futuro que é uma nova alça viária que cai direto pro nosso aeroporto conectando toda a parte alta e que também pode se deslocar para o litoral norte pegando outros bairros do nosso litoral trazendo a melhor logística pra parte alta da nossa cidade fazendo mais conforto a quem visita a nossa cidade e melhorando o fluxo pra quem mora nos conjuntos aqui no Rio não queria compartilhar com vocês mais essa boa notícia Maceió segue avançando e o trabalho não faz Olha, essa avenida aí, próximo ao conjunto residencial Benedito Bentes que eu considero uma grande cidade, né? Mas faz parte da Grande Maceió Com essa obra aí, o prefeito JHC vai atrair o quê? Vai atrair empresas aí pra próximo ao conjunto Benedito Bentes que já é um grande bairro, uma grande cidade, né? E o prefeito João Henrique Caldas Vou falar uma coisa a vocês, hein? Prefeito jovem e que tem se destacado à frente da administração pública da nossa capital E não é surpresa não Não pode ser surpresa Porque o atual prefeito de Maceió JHC Ele foi deputado estadual com atuação nota 10 Ele foi deputado federal com atuação nota 10 E agora é prefeito da capital Maceió Um jovem Nasceu em Bateguara Brincou Correu, estudou, brincou Fez amizade Em um município É um município pequeno Do estado de Alagoas Eu falo pequeno na parte geográfica Não é? Mas é um município que tem um coração grande Eu gosto de todo mundo lá de Bateguara Mas o prefeito JHC Ele tá se destacando E uma coisa que ele faz Ele mostra Né? Eu acho que os prefeitos Tem que aproveitar as redes sociais E mostrar o que tá fazendo Para a população Parabéns aí ao prefeito JHC Inclusive começou ontem também A... Como é o nome do evento, produção? A... O verão, né? Verão Maçaió Começou ontem O verão Maçaió Sabe quem cantou ontem E eu não soube Soube hoje Aline Barros Ontem Se apresentou Lá em Jaraguá Né? Se eu tivesse sabido Se Patrícia tivesse me avisado Eu teria ido com a turma Assistir o show da cantora Aline Barros Ontem ela abriu O verão Maçaió Que vai até o dia 15 Né? Vai ter hoje Vai ter amanhã Vai ter depois Daqui a pouco a gente vai olhar A programação Viu, produção? A programação de hoje, né? Pra gente divulgar Pra toda Lagoas Quem vai tá no palco hoje Na cidade de Maçaió Bom Prefeito trabalha Prefeito paga em dia Né? Isso é muito bom A cidade tá limpa Administrar Maçaió Não é pra qualquer um Quem já passou por lá Sabe o que eu tô falando É uma cidade complexa E é uma cidade Que tem um trânsito Terrível Tem um trânsito Cansativo Estressante Então cada vez Que se abre Uma estrada Uma via Uma avenida Vai aliviando o trânsito Da nossa capital Maçaió É claro que todo mundo Hoje, né? Faz um Junto um dinheirinho Coloca na poupança Vai juntando um pouquinho Aqui, pouquinho acolá Dá pra comprar um carro Comprar uma moto Mas aí o número De veículos Aumenta na capital E as vias Pra escoar Não tem Né? Por isso que eu falei Eu falei Eu falei há poucos dias Atrás Que agora nós temos Um ministro Dos transportes É de Alagoas Né? Eu sei que No campo político Os dois não se afinam Mas eu quero dizer A vocês dois Que vocês têm que trabalhar É pelo povo Né? Eu quero dizer publicamente Ao ministro do transporte Que é o ex-governador Renan Filho E quero dizer ao prefeito De Maceió JHC A gente sabe Que vocês dois Não tem afinidade política Mas Melhor do que vocês dois É o povo Viu? É o povo que vota É o povo que escolhe Então trabalhe Pro Maceió O ministro Renan Filho Pode fazer muito também Pela capital Né? A capital precisa De De adultos Né? Já estamos vendo aí Uma grande obra Que o prefeito João Henrique Caldas Tá fazendo E nós queremos É que Os dois trabalhem Né? Pela capital A capital precisa O interior também O interior também E por falar No interior também O vereador Deivinho Vaz